e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Alguém verifica aqui, eu não estou conseguindo. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Publicada no Diário do Legislativo, ofício da senhora Sermila Pérez, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Diário do Legislativo, de 15 de 2 de 2020, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de nº 8.973, de 2017. Ofício da senhora Daniele Machado Pereira Lemos, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em exercício publicado no Diário do Legislativo, de 6 de 2 de 2020, prestando informações relativas ao requerimento da comissão nº 5.230, de 2019. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 492, de 2019, no segundo turno, da qual avocou a sua relatoria. Projeto de lei nº 11.047, de 2019, em primeiro turno, da qual também avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 492, de 2019, segundo turno, que revoga a lei 3.604, de 28 de junho de 2000, que cria a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação em áreas invadidas para assentamento rural urbano no Estado. Deputado Eli Grilo, relatora, deputada Leninha. Eu estou pronta para dar o parecer de autoria do deputado Eli Grilo, projeto de lei 492, de 2019, e visa revogar a lei de 3.604, de 28 de junho de 2000, que cria a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural urbano no Estado. A fundamentação é de que esta lei teria perdido seu objeto com a declaração de inconstitucionalidade de outra lei, de número 3.053, de 1998, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No entanto, percebemos que essa conclusão é equivocada, pois, ainda que as duas leis tratem sobre cumprimentos de ordens de reintegração de posse, a obrigatoriedade de comunicar a algumas autoridades a requisição feita pelo juiz, aqui sim uma ameaça à independência recíproca entre os três poderes, não se confunde com a criação de uma comissão composta por membro de três poderes, visando o acompanhamento do cumprimento da ordem. Na lei revogada, está implícita uma ação fiscalizatória. Já na Lei nº 13.604, de 2000, o intuito é revestir o ato da devida cautela e precaução pelas graves repercussões sociais que a medida pode gerar. Embora ambas as leis tenham o seu conteúdo questões afetas a desocupações, essas não possuem o mesmo objeto e hoje são vinculadas, não podendo essa ser revogada sob esse motivo e tampouco declarada inconstitucional pelas mesmas razões. Ao deliberar no primeiro turno de tramitação, o plenário aprovou o projeto de lei em sua forma original. Já no segundo turno, a Comissão de Administração Pública reproduziu as razões trazidas originalmente pela Comissão de Constituição e Justiça, ratificando ou trouxer o posicionamento teserado na primeira fase. É importante dizer que a grave defasagem de moradias, os despejos violentos e o crescente déficit habitacional não serão resolvidos com a refogação de leis constitucionais que assegurem processo de desocupação com observância dos direitos humanos. Em face das razões expostas, assentamos nossa convicção acerca da necessidade da manutenção no ordenamento jurídico estadual da Lei nº 3.604 de 2000, assegurando-se, por conseguinte, a subsistência da comissão especial instituída para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano. Se, por um lado, a adequação jurídica formal da mencionada lei é inquestionável, por outro, a norma é também retocável quanto ao seu mérito e propriedade. Do mesmo modo, resta nos certos que as disposições da lei não possuem o condão de gerar qualquer óbvio ao devido andamento processual de ações judiciais processórias ou ao cumprimento de mandatos judiciais inderentes. Muito pelo contrário, a norma joga luz sobre a possibilidade ou a alternativa de mediação, favorecendo o alcance das condições necessárias à realização segura e ordeira de eventuais remoções. Concluindo, temos que, para a exata análise do projeto de lei em questão, é imprescindível que o Poder Legislativo reflita sobre a inteligência intrínseca à lei de 13.604 de 2000 e a reconheça como a norma que resguarda prerrogativas dos membros dos poderes do Estado, as quais devem ser cada vez mais reverberadas. Salientamos, por fim, que este Parlamento deve distinguir pela produção legislativa amoldada ao princípio do não retrocesso social, tendo em vista a clara necessidade de, sob a ótica dos direitos humanos, ampliarem-se os mecanismos de proteção dos envolvidos em conflitos fundiários no Estado. Pelas razões demonstradas, reiteramos nossa discordância quanto ao conteúdo do projeto de lei consubstanciado no vencido do primeiro turno. Conclusão à face exposta, opinamos pela rejeição do projeto de lei 492 de 2019. Em discussão, o parecer. Encerça a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer dessa comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, André Quintão, André Jesus, Beatriz Serqueira, Betão, Celinho Citrocel, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Elismar Prado, Gustavo Santana, Leninha, Léo Portela, Marília Campos, Marquinhos Lemos, Ulisses Guimarães, ou Ulisses Gomes e Vigílio Guimarães. O Vigílio Guimarães está aqui por aí. Ulisses Gomes e Vigílio Guimarães. Juntei Ulisses com Ulisses Guimarães, do PMDB. Os deputados que subscrevem requer que seja, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para discutir as ações dos órgãos e instituições do governo do Estado de Minas Gerais relacionadas a eventos pré e durante o Carnaval de Belo Horizonte, tais como processo de liberação de trilhos elétricos, denúncias de intimidação e violência policial, entre outros, afrontando direitos humanos fundamentais. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Declaração de voto, presidente. Pois não, com a palavra o deputado André Quintão. Bem, hoje aqui, inclusive, justificando, substituindo a deputada Beatriz Serqueira, que, junto com o deputado Betão, está em Brasília, numa atividade em defesa do Fundeb, nós apresentamos esse requerimento, todas e todos os integrantes do bloco, inclusive o deputado Andréia, a deputada Leninha, eu e todos os demais integrantes já aqui mencionados, em função de acontecimentos que envolvem o Carnaval de Belo Horizonte. Primeiro, o aspecto da liberação dos trios. Nós já temos que antecipar, para o próximo Carnaval, o entendimento daquilo que consegue compatibilizar a justa e necessária segurança, mas também com a condição de realização do evento e também de favorecimento das iniciativas da própria sociedade civil, porque esse Carnaval de Belo Horizonte é um Carnaval da resistência, é um Carnaval que surgiu de vários grupos, é o Carnaval da diversidade, é o Carnaval que mostra a força viva da sociedade belo-horizontina. Então, é muito importante que o poder público crie condições para um Carnaval seguro, alegre, tranquilo, mas, ao mesmo tempo, que ele não crie burocracia ou que estabeleça regras não inteligíveis ou de última hora. Então, nós queremos compreender o que, de fato, aconteceu e, nesse sentido, já programar medidas preventivas para o ano que vem. Além disso, nós tivemos um outro aspecto de denúncias, denúncias de excessos, de truculência, de agressões, de intimidação, inclusive, do ponto de vista de manifestação política, e isso é inadmissível. Então, nós temos um apreço grande pela instituição como um todo da polícia militar, mas, até em nome desse apreço e da imagem que a polícia militar tem em nosso país, os excessos, a truculência, os exageros, devem ser apurados e explicitados. Então, em função disso, e até atendendo a requisição de várias pessoas que foram ou intimidadas ou agredidas durante o Carnaval, nós, aqui, através da Comissão de Direitos Humanos, que é a Comissão de Mérito, a Comissão de Vida, porque direitos humanos destas pessoas foram desrespeitados, apresentamos aqui esse documento. Então, solicito, deputada Leninha, deputada Andréia, que são co-presidentas da comissão, que nós possamos realizar essa audiência, ouvindo todos os segmentos envolvidos, para que nós façamos uma audiência respeitosa, mas também que nós ouçamos todas aquelas pessoas e setores envolvidos. Eu parabenizo aqui pelo belíssimo trabalho realizado pela Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Obrigada, deputado Andréia. Nós da comissão, para fazer um breve relato, que justifica, inclusive, a aprovação desse requerimento, bem antes do Carnaval acontecer, nós já havíamos recebido denúncias, inclusive de apreação de instrumentos de alguns blocos aqui de Belo Horizonte. Na sexta-feira, o coronel Giovanni, do comando-geral, nos ligou, colocando essa questão da segurança. É lógico que nós já confirmamos para ele muitas denúncias que chegaram aqui na comissão. Há um compromisso, inclusive, do comando-geral da polícia de participar da audiência pública, no sentido de identificar, inclusive, e é por isso que nós queremos fazer uma audiência trazendo as pessoas que foram, ou tiveram abordagens violentas, ou foram violentadas, porque foram vários os casos que chegaram. Então, é fundamental, deputado Andréia e deputada Andréia, que a gente, de fato, antecipe alguns procedimentos para garantir a segurança, mas que a gente não permita que haja tanta violência como o que aconteceu durante o Carnaval. É importante lembrar para esse governo do Estado, inclusive para a Prefeitura de Belo Horizonte, quer dizer, o Carnaval de BH não é um Carnaval só de BH, é um Carnaval do Brasil, um Carnaval que gera renda para a hotelaria, que gera renda para os ambulantes, um Carnaval que opera e dinamiza a economia aqui da cidade. Então, portanto, não pode ser visto como um problema, e não pode ser visto também somente como um mático político de que Belo Horizonte é a capital, de fato, dos blocos, aqui no Estado de Minas Gerais, um Carnaval que tem crescido. Então, é importante também a gente relembrar outros aspectos, além da questão cultural, da alegria, da folia, é importante também lembrar do aspecto econômico, que é importante também para a nossa cidade. Então, essa audiência, com certeza, vai ser bem preparada, e a gente quer aqui que o Comando Geral também venha ouvir as pessoas que foram violentadas, e, para isso, a gente não quer só que ele ouça, a gente quer que tome medidas e providências para que os responsáveis pelo comando ou pela abordagem sejam, de fato, punidos exemplarmente, porque uma corporação tão séria e importante como a polícia não pode abrigar pessoas, que veem o outro sempre como alguém que ele pode estar superior, fazendo abordagem violenta, em uma relação muito desigual, que é o que vem acontecendo com algumas pessoas também da corporação. Reitero o papel importante da polícia. Inclusive, o governador Zema, ontem, estava elogiando a ação da polícia. Eu creio que o governador nem sabe o que aconteceu com relação à quantidade de violências praticadas durante o Carnaval. Então, é por isso que eu passo a palavra para a deputada André, que também quer fazer a declaração de voto. Primeiro, presidente, quero parabenizar pelo parecer que a senhora trouxe para essa comissão, mais uma vez defendendo a Lei nº 13.060, que protege e que garante que qualquer caso de despejo nesse Estado seja acompanhado pelos entes federados, pelos três poderes, como as principais recomendações internacionais nos pedem. Então, garantir que o legislativo, o judiciário e todos os membros do judiciário, inclusive a segurança, acompanhem os despejos, que isso seja pensado, que seja elaborado com aqueles que, de fato, já estão ali em situação de vulnerabilidade, é extremamente importante. Então, esse posicionamento da Comissão de Direitos Humanos precisa ser registrado. A Comissão de Direitos Humanos é contrária ao projeto de lei do deputado Eli Grilo, que tenta, mais uma vez, tirar a legitimidade de um processo construído com o povo, que é de garantir dignidade em casos de despejo no Estado de Minas Gerais, para que crimes que mataram muitas pessoas e outros casos de despejo, desocupação de terra, isso não volte a acontecer nesse Estado, e esse Estado é um exemplo com essa lei. primeiro, é registrar a minha satisfação em relação ao parecer que a senhora trouxe. E também dizer que é isso, essa casa precisa estar aberta sempre para ouvirmos todas as formas de ataques ao direito à cultura. porque, presidente e deputado André Quintão, nós tivemos com o secretário de Cultura, no início do ano, para dizer da importância do Estado de Minas Gerais apresentar uma lei, apresentar políticas que integram o Carnaval como parte de política pública desse Estado. Infelizmente, não houve nenhuma movimentação do governo do Estado no sentido de reconhecer o Carnaval como parte da cultura e da tradição desse Estado. E fomos, de fato, surpreendidos, porque nós mantemos diálogos, nós, eu estou dizendo, todos os blocos de Belo Horizonte, construindo o Carnaval, trazendo todas as autoridades que podem contribuir para que essa festa, que hoje é uma festa de resistência, também seja parte da estratégia política e econômica do Estado. E, infelizmente, a polícia militar só apareceu para impedir o Carnaval, já faltando poucos dias para os blocos ocuparem as ruas. E, embora todos os diálogos abertos, conversa com a BH Trans, conversa com o Detran, conversa com o secretário de Estado, infelizmente, não houve vontade política do governador de apresentar uma alternativa. Isso é muito grave e é por isso que essa audiência é tão importante, que essa audiência vai trazer a voz daqueles que construíram, inclusive vários engenheiros que atestaram que os carros que estavam nas ruas atendiam às necessidades do Carnaval de Belo Horizonte e foi por uma ação arbitrária do governo do Estado que o Carnaval passou a ser, mais uma vez, perseguido pela polícia, com argumentos que não se sustentam. Os carros passaram, sim, por vistoria da BH Trans, muitos carros precisados de adaptação fizeram isso, mas a exigência que esse governo apresentou era uma tentativa de silenciar o Carnaval e era censura. E é por isso que estaremos, sim, aqui garantindo que todos os representantes de bloco venham dizer a situação que tiveram e, inclusive, reconhecendo que a ação do governo em nada contribuiu para o Carnaval e não contribui em nada com a cultura do Estado. Infelizmente, há um ataque, muito pelo contrário, um ataque arbitrário que parte tanto do governo federal como do governo do Estado de não reconhecer cultura como parte da economia, como parte da vida das pessoas. Atacar a cultura é atacar a vida, atacar a resistência, atacar tudo aquilo de bonito que esse Estado tem e que pode, inclusive, nos tirar da crise, como bem a senhora disse, e a forma como o Carnaval vem gerando renda em Belo Horizonte e pode ainda se ampliar para o Estado, se é a vontade política. Então, tem acordo com a audiência e também exigir que o governo do Estado esteja presente para apresentar, sim, um plano que atenda à cultura do Estado, reconhecendo o Carnaval como parte dessa cultura. Obrigada, deputado André de Jesus. Antes de encerrarmos essa nossa reunião ordinária, nós não poderíamos deixar de registrar a presença do pessoal da Asteng e com os cartazes Liquida Zema, liquidando com a saúde, Zema liquidando com os trabalhadores dos hospitais, Zema liquidando com os hospitais públicos, Zema liquidando os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, sem salário, sem aumento, sem direito. Os trabalhadores estão em greve já há alguns dias, nós temos acompanhado a movimentação, 40 dias, 50 dias em greve, para um governo que diz que três assuntos para eles eram prioridade, como saúde, educação e segurança, o que nós estamos vendo na prática não é nada disso. Então, nós sabemos que, para quem não precisa do serviço público, para quem nunca precisou do serviço hospitalar público, nós sabemos que é o povo mais pobre, que esse povo, que o governador, deveria ter política pública para ajudar, cuidar. Nós estamos vendo um desmonte. E, por isso, nossa solidariedade à greve, nossa solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras que estão presentes aqui nessa reunião ordinária da Comissão de Direito Humano. Para nós, saúde pública é um direito humano fundamental e nós devemos garantir, o Estado deve garantir, o governador Zema deve abrir negociações para fazer a discussão com a categoria, para que eles possam apresentar suas reivindicações e, acima de tudo, que possa atender o pedido dos trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG. Uma palavra, deputado André Quintão. Bem, presidente, também cumprimentar, parabenizar os trabalhadores da FEMIG, que estão em greve, as TENG, Sindipró, as demais entidades sindicais, e reiterar aqui a nossa solidariedade e a presença deles aqui hoje é importante, porque a Assembleia discutiu recentemente e está na expectativa do posicionamento do governador em relação ao projeto de lei que a Assembleia aprovou, criando uma espécie de isonomia da proposta que o governador encaminhou para a área de segurança pública, para as demais categorias. Nós entendemos que, óbvio, é legítimo, é justa a mobilização dos trabalhadores da segurança pública, o governo fez um acordo e encaminhou o projeto. Nós aprovamos essa parte, mas nós não concordamos que as demais áreas, como a saúde, a educação e outras áreas do governo, também não têm um processo de negociação. Por isso que o Bloco Democracia e Luta apresentou, inclusive com outros deputados de outros partidos, uma emenda, uma emenda que permite o governo ou sancionar na íntegra o que aprovamos, ou, no mínimo, estabelecer um processo de negociação com as categorias. Nós estamos vendo ali incorporação da ajuda de custo. Às vezes, não é os 42% simplesmente da segurança igual para todo mundo. A incorporação da ajuda de custo é um ponto a ser negociado. No caso da UENG e da Unimontes, a incorporação das gratificações é um ponto que pode ser negociado, já está, inclusive, judicializado. Então, o que nós queremos com, e aprovamos a emenda ao projeto encaminhado pelo governador, é exatamente o governador estabelecer um rito de negociação, um processo de negociação, com as demais áreas que fazem políticas públicas importantíssimas. A segurança cuida da vida, traz a vida, protege a vida? Protege. Mas a saúde também protege a vida. Quem vai lá no João XXIII, nos demais hospitais, sabe que... E como protege bem a vida? É um serviço público. Então, nós não queremos, e dissemos isso em plenário, não se trata de opor uma categoria à outra. Pelo contrário, nós vamos enfrentar agora a discussão da previdência estadual, tem que estar todo mundo junto, o funcionalismo todo unificado. Agora, você não pode reconhecer o direito de um lado, desconhecendo o direito de outro lado. Então, eu queria aqui reiterar, como também líder do Bloco Democracia e Luta, nossa solidariedade e a nossa expectativa do governador sancionar o projeto na íntegra e também estabelecer um processo de negociação transparente, legítimo, respeitoso com as entidades e com os trabalhadores da FEMIG e demais categorias do Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigada ao deputado André Quintão, líder do nosso bloco. Com a palavra, deputado Andréa Jesus. Presidente, como eu não podia também deixar de ser solidário à luta, porque tem já acompanhado há alguns dias a greve dos trabalhadores da saúde, a Asteng está aí na Assembleia, que há quase acampados aqui dentro, tentando sensibilizar os deputados para que nós também consigamos cavar esse espaço de negociação. Mas o que me chama a atenção, só de olhar para os rostos, é entender também o quanto trabalhadoras estão nessa luta pelo direito à qualidade de vida, pelo direito à saúde de todos os mineiros. Então, nós estamos no mês da mulher, e aí eu quero também parabenizar essas mulheres que já estão há dias aqui na Assembleia, toda manifestação majoritariamente composta por mulheres, porque nós sabemos também que quem está trabalhando na saúde é majoritariamente as mulheres que estão lá à frente, desde a direção do hospital até nos serviços gerais. Então, dizer que também reconheço que o trabalho que é feito na saúde, nesse Estado, é um trabalho puxado, mantido pelas mulheres. E, diferente do governador, não vou pedir a você sacrifício, não, porque nós já fazemos isso 24 horas. Eu quero só registrar que amanhã nós iremos fazer a visita técnica nos dois hospitais, que foram os hospitais infantis João Paulo II e o Hospital João XXIII, porque todos eles estão, não só os trabalhadores estão em greve por condições salariais, por condições... Mas a precariedade do trabalho e a falta de atendimento e de recursos desses hospitais. Isso também é muito grave, e essa comissão está aberta, como na comissão de trabalho, onde a gente aprovou esse requerimento, para que a gente continue acompanhando toda essa situação de violação de direito que está acontecendo nesse Estado, com o único objetivo, que é privatizar a saúde e a educação. A gente não pode fugir desse debate. Essa precarização tem o objetivo, é entregar tudo para a iniciativa privada, e nós lutaremos até o fim para garantir que política pública seja pública. Então, a saúde é pública e ela precisa ser gratuita. Então, salve aí todas as trabalhadoras e trabalhadores aliados que estão aí nas ruas denunciando esse projeto, que a gente sabe muito bem que é um projeto de fim do Estado, e isso nós estaremos sempre juntos aqui nas ruas para defender um Estado que seja de todas e todos. Obrigada, deputada Andréa Jesus. Eu gostaria de agradecer o deputado Andréa Quintão, a deputada Andréa Jesus, por a reunião acontecer, a reunião ordinária, e a gente cumpre a finalidade da reunião. Eu agradeço mais uma vez a presença dos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui da área da saúde. Eu convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde e obrigada a todos e todas. Obrigada.